Está procurando um sofá retrato e reclinável, mas não tem muito espaço disponível? Então você precisa conhecer esse modelo que acabou de chegar. Esse sofá tem 1,60m de largura. A sua profundidade, quando está fechado, 83cm. E quando está aberto, alcança 1,23m. Reclinável, o seu encosto possui vários ângulos, o que é perfeito para a sua coluna. E além disso, ele é bipartido, dando um conforto maior. Em seu assento, temos as percintas italianas e a espuma D28, o que dá firmeza e resistência. E essa novidade já está disponível no nosso site. Acesse e faça sua reserva.